Fala, tchutchucos e tchutchucas! Estou aqui hoje com mais uma série de vídeos aí de imagens, cartazes, fotos da internet que eu achei engraçado e você também poderá se divertir. Então é um convite, vem se divertir com o palhaço tchutchuco com essas imagens que eu selecionei pra você. Minha filha tá aqui também fazendo os comentários desse vídeo. Minha filha Alice Pai, eu tenho um canal também, depois eu vou deixar o link dela na descrição, você também pode ir lá conhecer o canal dela. E eu tô sempre lá com ela fazendo vídeos também engraçados pra vocês. E o próximo, a imagem é, lugar de lixo é no lixo, vamos ver. É proibido jogar lixo na porta do Zoto. Mas isso aí tem uma justificativa. Zotopia! Não, às vezes é um lugar, tipo Zotolanches, Zotopadaria, Zoto é o nome do lugar e aí a pessoa jogou lixo lá na porta desse lugar chamado Zoto. Então não pode jogar lixo na porta do Zoto. Ah, não, isso aqui eles querem falar que é dos outros, Zoto. Mas esse Zoto tá quase entrando na língua portuguesa aí, tá virando comum, porque tudo agora é Zoto, né? Como é que você vai esse negócio desse com os outros? Você foi lá e mexeu com os outros? Eu falei pra você não falar isso pros Zotos. É, tá tudo virando Zoto, Zoto, Zoto pra todo lado. Zotopia! Ai, ai. Agora esse daqui, orelha de frango. Orelha de frango, o quilo tá R$9,98, orelha de frango. Um corte de cabelo tá R$3,00. Ó, a orelha de frango tá mais cara que o corte de cabelo lá no Beresvaldo. Ó, eu quero amanhã pro almoço, eu quero comer uma panelada de orelha de frango. Vai lá no açougue, traz pra mim 2kg de orelha de frango, por favor. Vai lá, Alice. É no açougue com orelha de frango? Gente, eu já vi pé de frango, coxa, asa, coraçãozinho, moela, tem todas as partes do frango separadas. Mas orelha de frango, eu nunca tinha visto assim, não. Mas eu pesquisei na internet. Aqui, a orelha de frango, frango com orelha! Tcharam! Agora, essa daqui, ó. Proibido esfoliar os jornais. Imagem! É proibido esfoliar os jornais. Sabe o que acontece? Os jornais, eles estavam com células muito mortas, aí o pessoal passava creme, ficava esfoliando o jornal, pra limpar a pele do jornal, limpar a... Isso fazia na banca de jornal, então não pode. Por isso que é proibido, porque esse creme, às vezes, ficava infiltrado na folha, ficava um negócio esquisito, entendeu? Não. Eu acho que hoje em dia também ninguém esfolia mais jornal. O jeito certo seria proibido bagunçar as folhas de jornal. É, porque assim, se fosse I aqui no lugar do E, do esfoliar, aí sim, a pessoa quando tem a pele, tá com células mortas, a pessoa tem uns cremes que são esfoliantes. A pessoa passa, esfolia a pele e fica com a pele mais nova, a pele mais bonita. Mas esse daqui, ele falou que é proibido esfoliar os jornais. Hoje em dia, meu amigo, ninguém esfolia jornal, porque ninguém nem usa mais jornal. A pessoa vê a notícia aí no celular, através do WhatsApp, através do canal do Palhaço Tchutchuca aqui no YouTube. Ninguém mais vai ficar esfoliando jornal. Pode pegar esse cartaz e jogar fora. Pra que esse cartaz? Quem você já esfoliou com jornal? Pronto, então não precisa mais de jornal, nem adianta mais esfoliar jornal nenhum. E é isso, muito obrigado por acompanhar, por curtir os vídeos do Palhaço Tchutchuca. Não se esqueça de deixar um like se você curtiu, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sempre teremos vídeos aqui divertidos pra você. Valeu! Tchau! Tchau!